Tente criar o hábito de li, aprendi, expliquei. Li, não consegui explicar, quer dizer que eu não aprendi. Existe uma grande diferença de você ler e de você conseguir aprender. E a maior prova real disso é você tentar explicar pra alguém. Então, de vez em quando eu leio um livro aqui em casa e eu falo com a Fernanda. Ela fala assim, amor, olha que legal que eu li aqui, por exemplo, um livro Will, uma parada e tal que ele comentou, que é o livro do mês, então por isso que tá mais triste na minha cabeça, o livro do mês, o clube do livro. Então eu tenho esse hábito. Às vezes ela nem tá escutando. Eu tô falando com ela assim, ela fala, ó Rafael aí, querendo contar os livros dele que ele leu, só que na verdade ela tá fazendo as coisas dela lá, nem tá 100% focada. E nem precisa estar. Quero dizer o seguinte, você não precisa ter alguém te ouvindo ali, um terapeuta ali sentado, olhando pra você, na hora que você tem que explicar alguma coisa pra pessoa. Você pode fazer isso sozinho, inclusive. Você pode montar um grupo do WhatsApp dos livros que você leu, coloca lá você e mais qualquer pessoa, só pra você criar um grupo e ter organizado, e começa a mandar áudio explicando as coisas. Isso acontece muito no clube do livro. As pessoas usam o nosso grupo do WhatsApp pra colocar aquilo que aprendeu, e automaticamente elas aprendem muito mais. Então o fato, por exemplo, de eu estar sempre postando coisas que eu aprendo nos livros, isso acaba me reforçando. Então o próprio Instagram me ajuda, olha que louco, a própria rede social me ajuda eu a aprender mais. Porque se eu gravo aqui um vídeo pra falar o conteúdo de um livro, eu não tô cozinhando pra explicar aí pra você, é sinal de que eu não entendi. E parece às vezes que a gente entendeu, né? Então eu preciso ler de novo, aprender, pra ter condições de explicar pra você. Então essa parada do Instagram acaba me ajudando. É por isso até que a gente tem o Instagram secreto da tribo. Porque as pessoas postam lá o que elas aprendem, ó. Então elas lêem uma parada do livro, aprendeu, pô, deixa eu explicar pra galera da tribo, e isso faz ela aumentar a absorção dela. Por quê? Porque é um aprendizado ativo. Quando você só lê e guarda pra você, você vai ter muito mais dificuldade de aprender. Por isso que na escola tinha muito seminário, o professor adora fazer seminário. Por quê? Porque se o aluno não consegue ir na frente e explicar as coisas, cara, zero chance ele ter entendido aquilo. Então crie esse hábito. Pô, leu algo e achou interessante? Explique pra alguém, explique pra si mesmo, liga a câmera do celular, explica pra você mesmo, faz um videozinho ali como se fosse eu ali, faz um resumo de um livro, que você vai ver que você vai aprender muito mais. Então leia esse livro dessa forma, colocando o aprendizado pra fora, explicando as pessoas. E você vai estar fazendo um bem pra sociedade, porque esse livro aqui dá um chacoalhão em muita gente com os aprendizados dele. E você vai ter um chacoalhão em muita gente.